Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sra. Secretária de Estado. O Sr. falou muitos números bonitos, Sr. Ministro, mas vamos de facto ao terreno e o Sr. Abicado fez aqui o desafio para irmos ao terreno. Vamos ao terreno e vamos, por exemplo, e basta pegar no Jornal de Notícias de ontem, vamos por exemplo a Miranda do Corvo, a Penela e a Tábua, onde vimos que falta aquecimento falta gás, faltam toalhas de papel para as pessoas limparem as mãos do Centro de Saúde. As toalhas de papel é um gasto irrisório, Sr. Ministro, e o Sr. sabe as consequências que tem em termos de higiene e de saúde pública. É isto que é posto nos cuidados de saúde primário, Sr. Ministro. Mas mais, vamos ao Oliveira do Hospital, Sr. Ministro. O Sr. fez, e nada nos move contra as instituições sociais, contrariamente à extrema-esquerda, um protocolo com a Fundação Aurélio Diniz por causa das urgências. Fez, e tudo bem nessa parte, Sr. Ministro. Mas o Sr. sabe que as pessoas durante a noite, se chamarem o INEM, são levadas para a Arganil ou são levadas para a Tábua, já mudando de distrito. É isto que é posto nos cuidados de saúde primário, Sr. Ministro. Mas mais, vamos ao Centro de Saúde de Fernando Magalhães, em Coimbra, e diz assim o jornal, os jornalos não mentem, os jornalos transmitem o que é o terreno, são as pessoas dos terrenos, os senhores são contra os jornais, é isso, são contra a imprensa. Ah, agora os senhores são contra a imprensa. Centro de Saúde de Fernando Magalhães, Sr. Ministro, chove na unidade de saúde familiar que foi arranjada há meses, mas sabe qual é o pior? É o resto do Centro de Saúde. Sabe o que é que me dizem? Chão levantado, curtos circuitos, casas de banho que não funcionam, elevador que não funciona. É assim, por isso eu lhe peço, Sr. Ministro, que avance com as obras, porque elas são cruciais e é assim que nós podemos caminhar para dar melhores serviços às pessoas. Mas mais, se agaba-se muito as OSFs, sabe que quer Miranda do Corvo, quer Fernando Magalhães, estão à espera da aprovação de OSFs, por isso, Sr. Ministro, aprove-as. Mas mais, vamos por exemplo ao Porto, sim, serviço de urgência parece um cenário de guerra, falta tudo, é isso que é dito, é isto que é o terreno. Mas sabe o que é que nos é dito mais? Chega ao ponto de faltarem lençóis e porque faltam lençóis as câmaras não funcionam. O senhor está a ver como é que está a gestão e de quem é a culpa, Sr. Ministro? É o senhor que está à frente da pasta. Isto é o terreno. Mas vamos mais, vamos, e falando de grupos de trabalho, o senhor vai anunciando os grupos de trabalho, mas por exemplo, médicos do centro alerta para o coapso da maternidade do Issaia Barreto em Coimbra. É assim que estamos, Sr. Ministro. Por isso, eu lhe peço mais uma vez, imponha-se, periante, Sr. Ministro das Finanças, estamos farto de notícias bonitas. Mas mais, temos espera para consultas, chegam a quatro anos, diz o observador, diz o Correio da Manhã. Orologia no Hospital São Pedro e Vila Real chega a ter um tempo de espera de 1.600 dias. Peço-lhe para concluir, Sra. Deputada. Por isso, Sr. Ministro, nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde, até porque nós sabemos que ele é fundamental, especialmente para quem tem bons recursos e para as terras do interior. Por isso, eu lhe peço, Sr. Ministro, não seja centeno, olhe para as pessoas, olhe para as pessoas que precisam, olhe para os comentes e é isso que eu lhe peço. Muito obrigada.